Olá a todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós iremos falar sobre aqueles misteriosos jogos de A4 que eu mencionei no vídeo analisando minhas matérias do terceiro período. Eu fiz muitas coisas na matéria de mecânica de level design. Eu vou mostrar pra vocês aqui as principais coisas que eu fiz ou as que eu tenho no meu computador e que eu não enviei pra lixeira, pra mostrar como foi difícil essa matéria, como ela foi diferente das outras que eu fiz. E também lembro, gente, pô, deu trabalhinho fazer essas coisas, preciso mostrar pra alguém que vai entender. A primeira fé que a gente teve foi fazer um jogo numa A4 e um jogo que fosse sobre o nosso hobby. Eu parei pra pensar e descobri que eu não tenho um hobby. Mas que o meu hobby, na verdade, é editar vídeo, porque é o que eu mais faço na minha vida, fora as outras coisas. O meu hobby é o canal, assim, por dizer. Então eu fiz esse jogo, que é o Premiere, que é onde eu edito meus vídeos. E antes ele era pirata, mas agora eu comprei. Então tudo bem eu mostrar o Premiere aqui e usar ele. Vai falar que eu edito no Premiere agora. Então, olha só, você tem que recortar todas essas coisinhas. A intenção era imprimir e levar. Esse a gente de fato imprimiu e levou. Não sei quem jogou, porque a pessoa nunca devolveu o meu jogo. Inclusive, se você é da minha sala, você pegou o meu jogo pra jogar e você não devolveu, devolva. O meu jogador não precisa mais, mas eu sei que você roubou o meu jogo. Era assim, a gente tinha que levar e daí a gente recortava das outras pessoas e jogava das outras pessoas. Eu joguei bem legal, assim, de música e tudo mais. A gente recorta todas essas coisinhas e o print da minha tela é o tabuleiro. Então a gente tem que ir colocando as coisinhas no lugar. Tem coisas que são bem fáceis de olhar e falar, ah, isso aqui vai aqui. Aí a gente tem as instruções no verso. A gente tem o gabarito também no verso, porque eu não sabia onde colocar o gabarito. Então, tipo, meio que eu tive que colocar no verso. Como jogar? Recorte todas as peças da área de recorte. Olhe para o gabarito opcional por 5 segundos. Monte a imagem do verso em 30 segundos. Pronométrico no celular. A gente não podia usar outras coisas. Tipo, tinha que ser um jogo no papel, numa 4. Que teria que ser jogado inteiro numa 4. E, tipo, você precisar do seu celular é uma coisa, ok, você pode contar 30 segundos. Não tem problema. Então esse foi o primeiro jogo. Vocês querem que eu disponibilize para vocês? Para vocês jogarem? Daí eu deixo aqui embaixo. Aí o segundo jogo foi esse aqui, ó. Era para fazer um jogo de puzzle. E daí, assim, eu não sou muito de jogos de puzzle. Por quê? Porque eu não gosto. Eu não sei. Eu me sinto burra. Eu fico lá horas e eu não consigo. Eu não gosto da sensação que me deixa. Jogos de puzzle. Mas eu lembrei desse jogo que eu gostava muito de jogar. Eu até baixei de novo no meu celular. Joguei muitas vezes. E eu desenvolvi ele numa 4, né? Como que você vai jogar esse jogo numa 4? O tabuleiro tá aqui. Você só recorta as pecinhas que elas vão ser reutilizadas. No level 1 e no level 2. E você tem que sair pela flechinha. Eles ficaram relativamente fáceis. Porque essa aqui é a versão 2, na verdade, né? A gente tava mostrando a versão 2. Essa foi a versão 1 que eu fiz. E ficou relativamente fácil. Então as pessoas falaram, ah, faz tabuleiro de outra forma. Mas esse jogo meio que não tem como fazer muitos tabuleiros de outra forma. Então eu fiz somente assim. Mas não tem muito o que fazer. Enfim, eu fiquei um pouco decepcionada que eu não consegui fazer um mais diferente. Porque eu não quis copiar do joguinho. Eu ia copiar do joguinho do celular. Eu ia copiar uma fase difícil. Porque eu tinha passado várias. Mas eu não quis. Eu não quis copiar mesmo. Então eu fiz desse jeito. Aí o level 3, gente, não foi preguiça não, tá? Foi que eu pensei que seria muito legal pra você jogar em duas pessoas. Você pode criar o seu puzzle. Você pode criar o seu estacionamento pros carrinhos saírem. E você pode dar pro seu amigo fazer. E assim fica um jogo infinito. Tem infinitas possibilidades. Mentira, são finitas. Mas são várias possibilidades. Aí a gente tem como jogar. Bom, eu vou disponibilizar todos os jogos, na verdade. Se você quiser baixar, imprimir, enfim. Eu vou deixar tudo num link aqui pra você baixar essas imagens. Foi-se o jogo dia 4? Foi-se. Aí a gente teve que fazer, gente. Um jogo no Mac Nations. Mac Nations é isso aqui, ó. É um negócio de game design. Como é uma matéria de game design, né? A gente viu a Senjain pra game design. Não é bem o Mac Nations. Aqui é um site. Aqui é o Mac Nations. Ah, enfim. Isso daí. Aí tinha que fazer um jogo aqui no Mac Nations. De acordo com algum jogo de gerenciamento que a gente tivesse jogado. Porque ela deu um tempo pra gente jogar. Eu amo SimCity. Aí eu fiz um SimCity e tava só essa parte aqui, ó. Dinheiro, construir casas, população e as indústrias aqui, vendedores, comércio. Só tava isso. Aí ela falou, agora vocês têm que melhorar. Aí eu pensei, putz, o que eu vou fazer? E assim, muito influenciada por jogos de cassino que eu tive que jogar por causa da Tapjoy. Eu transformei a minha SimCity em uma SimCity. SimCity é com M, tipo Cidade dos Sims. Sim, com N, City é Cidade dos Pecados. Las Vegas, Las Vegas tem o quê? Isso mesmo, cassino. Ai, que nada original, né? Mas enfim, ó. Eu vou colocar o link de tudo aqui pra vocês jogarem. Como que joga? Você dá play. É um jogo, assim, abstratíssimo, né? Aí qual é a intenção? Que você, assim, você clica em construir. Aí você constrói uma casa. Que cada casa tem chance de dar de uma a quatro pessoas de população. Aí essa população vai trabalhar na indústria. Viram trabalhadores. Aí eles fazem produtos. Aí você tem que criar um comércio pra vender esses produtos. Igualzinho o SimCity mesmo. Aí você vai ganhando dinheiro porque você vai vendendo esse produto. E você tem que criar vendedores, né? Pra vender esse produto pra você. É muito legal essa parte. Tá? Tenho muito orgulho. Meus amigos me ajudaram. Porque é muito confuso esse negócio aqui. E dá altos problemas. Nem tanto quanto Construct, mas há alguns problemas esquisitos. Aí quando você tem bastante dinheiro, o que que você faz, né? O que que é... Não bem o ideal, mas tipo, o que você faz? Você aposta nos joguinhos que tem aqui. A gente tem vários joguinhos que eu fiz. A gente tem caça níquel, que é o joguinho normal. A gente tem o pôquer. A roleta. Que é aquele... Ó, agora que eu tenho dinheiro, eu vou apostar aqui na roleta, ó. Vou apostar 300 na roleta. O que aconteceu? Eu ganhei. Ganhei 600. Tem, tipo, as porcentagens aqui. Só que essa porcentagem, eu não sei o que acontece. Porque eu sempre ganho alguma coisa nessa porcentagem. É até esquisito. Ó, eu tenho que apostar 100 no caça níquel. Aí tem... Ops, que tem lugar errado. Apostei 100 no caça níquel. Aí eu consegui mil, tipo... Vamos ver se eu consigo jackpot. Jackpocket. Vamos ver. Vamos ver se o jackpocket vai sair. É 0,5% de chance de sair jackpot. Ó, tô perdendo ali, ó. Tem chance de eu perder, tá vendo? Perdeu, perdeu. Não perdeu, perdeu. Big win. Big win. Combinações diversas. Tá, cansei. Aí a gente vai no pôquer. Ah, beleza. Apostei. O Royal Flush. Ganhei mil. Esse é o Sin City. Agora a gente vai para o último jogo. Que é o Enigmas de série. Que foi o jogo social particularmente. É o jogo que eu mais gostei de fazer. Mas na hora de jogar, as pessoas só ficaram vendo essas postas sozinhas. E ninguém jogou direito. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição pra você jogar com alguém. Ou só ver essas postas também, né? Que a maioria das pessoas fizeram. Esse aqui também passou por duas versões. Então, como funciona? Sabe aquele jogo de Enigma? Dark Stories é o nome. Que você tira uma carta. Aí ele fala. Quando tá chovendo, o homem pega o elevador. Quando tá sol, o homem não pega o elevador. Daí você descobriu por que que isso acontece. Daí você vai perguntando. Só uma pessoa saber a história certa. Ela só pode responder perguntas de sim ou não. Aí aqui eu fiz a mesma coisa. Coloquei algumas imagens pra ilustrar. Escolha uma enigma. As tags servem para indicar se há spoilers ou não. E se a resposta é baseada na história da série, visual, sinopse ou em algum acontecimento durante a série. Então, tem anime também. Que por que me pediram? Porque eu faço jogos. As pessoas que fazem jogos são otakus. Nem sou a maioria. Eu não. Só gosto de Dr. Stone. O objetivo é que as pessoas descobram de qual série você está falando com apenas essa frase principal. Elas irão te fazer perguntas ao redor dessa frase. Você só poderá responder sim, não ou irrelevante. Você só pode ler a primeira frase que aparecer em voz alta. A resposta é seu segredo. Então, vamos colocar aqui esse anime. Futuro e rachaduras no rosto. Uau, que anime é esse? Não sei, não vou responder. Aí a gente volta aqui. Duas mulheres, uma loira e uma negra jogando num fliperama em um bar chamado Tuckers. O que eu acho que é um robô e um loiro de vermelho. Porque isso aqui é realmente... Esses animes, gente, eu só assisti um. Desses que estão aqui. Mas, daí eu não sei. Piratas que se caírem na água, morrem. Ela acha que foi para o céu, mas na verdade foi para o inferno. Crianças criadas como gado. Ah não, isso aqui eu assisti também. Um pedacinho. Um lugar paradisíaco onde as pessoas não podem se tocar. Então é isso. Esse é o último jogo, na verdade. Eu vou deixar todos aqui na descrição. Eu quero que vocês deem as opiniões. Foram jogos rápidos que a gente fez. Como vocês viram. Foram um milhão de jogos. Então foi tipo uma semana de cada um. E às vezes uma semana a mais para a gente editar esses jogos. Para a gente melhorar eles. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero saber a opinião de vocês sobre todos os jogos que eu mostrei aqui. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de deixar o seu comentário e sua opinião sobre os meus jogos. Até o próximo jogo. Tchau. 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 Tchau.